Música Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisaram o habeas corpus de um acusado de homicídio. A defesa pedia liberdade provisória e alegava, além do excesso de prazo da prisão, que não estavam presentes todos os requisitos para manutenção da prisão cautelar. O habeas corpus foi julgado e os ministros decidiram que o acusado vai continuar na cadeia. O relator, ministro Dias Toffoli, destacou que o júri está marcado para daqui a dois meses e não há motivos para aceitar o pedido. O acusado é morador de rua e teria se envolvido em uma confusão. A defesa chegou a explicar que no momento do crime várias pessoas estavam por perto, mas somente o homem acabou preso. O defensor público lembrou que o acusado já está preso há mais de dois anos. E ainda não há uma condenação. Os argumentos do excesso de prazo e a falta dos requisitos da prisão cautelar só foram aceitos pelo ministro Marco Aurélio. Por maioria, o habeas corpus foi negado.